A vida Quantas vezes lhe trouxe alegria Quantas vezes lhe trouxe sofrimento Quantas vezes lhe trouxe solidão A vida Quantas vezes lhe trouxe fantasias O seu mundo foi feito de poesia Se apagou estrela no sertão Se calou mais um Meu sertão chora de dor Numa agonia de prata A lua também chorou Numa agonia de prata Partiu mais um cantador Numa agonia de prata Jó patriota Calou Se calou mais um Meu sertão chora de dor Numa agonia de prata A lua também chorou Numa agonia de prata Partiu mais um cantador Numa agonia de prata Jó patriota Jó patriota Calou A lua também chorou 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 Obrigado.